Sábado de sol, dia bom pra pedalar. Muitos desses ciclistas são atletas amadores. Eles buscam um performance e nada melhor do que uma pista com um bom pavimento pra treinar. Mas bicicleta pode usar rodovia? O artigo 58 do Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê que o trânsito de bicicletas em vias urbanas e em vias rurais de pista dupla será feito pelo acostamento ou onde não houver o acostamento, será feito pelo bordo da rodovia. Podemos ver que o Código de Trânsito não fala nada sobre rodovias de pista simples. Apesar de não ser proibido, não é adequado do ponto de vista da segurança que as bicicletas trafeguem rodovias que não sejam de pista dupla ou que não tenham o acostamento para que não possam se expor a riscos de atropelamento. Ok, poder é uma coisa, mas será que deve usar rodovia? Sim, ele deve, desde que respeite a ordem de ficar no acostamento, não entrar na via expressa e se manter seguro e bem sinalizado, roupa clara, se for à noite sinalização com iluminação frontal, traseira, se proteger. Faz bem pra saúde, não, esporte, não, lazer, é bom, recomendado, mas lugar seguro, né? Este é o ponto, segurança. Muitas vezes o ciclista não tem mesmo onde treinar e por conta disso corre o risco, especialmente se optar por rodovias de tráfego intenso e de alta velocidade. Vale a pena? Não recomendo, é muito perigoso. Por ser arriscado, vários ciclistas fazem parte do trajeto de carro em busca de estradas tranquilas, mas tem aqueles que também pedalam em pistas como a Castelo Branco. Eu já estou acostumado, já pedalo há mais de 10 anos e eu sinto confiança. Caminhão e ônibus são grandes e pesados. Não podem fazer manobras bruscas e repentinas sem correr o risco de tombar e também precisam de maior distância de parada em emergências. A gente reduz a velocidade, muda de faixa, tenta manter distância, entendeu? E às vezes não dá, né? Porque às vezes tem carro do lado, aí se você jogar para o lado você vai provocar um acidente, entendeu? Então você tenta reduzir e se afastar, mas mesmo assim às vezes você passa até perto deles, entendeu? Por falta de espaço? Por falta de espaço. Esse vídeo enviado por um caminhoneiro que é ciclista ilustra bem essa situação de risco. Se coincidir de vir um veículo no sentido contrário, o espaço fica apertado. É o que, galera? Vamos evitar também a gente de ficar andando de dois numa pista dessa. Porque, porra, tá, eu dou a distância de um metro e meio, mas como que eu vou dar uma distância de um metro e meio dessa faixa do acostamento? Não tem como. Olha lá no retrovisor, eu já estou no meu limite aqui da pista do latical, ó. Como que eu vou dar um metro e meio de distância para cá? Se eu for chegar um metro e meio, ó, aqui ó, um metro e meio. Onde é que eu estou? Em cima da faixa. Se houvesse infraestrutura adequada, seria bem mais seguro pedalar nas rodovias, especialmente pelas mais movimentadas. Mas isso depende de políticas públicas. Tem que fazer uma ciclovia. O pessoal constrói um monte de faixa para cobrar pedágio de nós, né? Tem espaço para fazer uma ciclovia para eles poderem andar. Mas não somos contra, se não me engano, lá de bicicleta, né? Ciclista. A gente entende que o Brasil é muito grande, tem muita rodovia, então é difícil, né? Ter uma viabilidade econômica de implantar infraestruturas cloviárias em todas as rodovias do país. É importante pensar em tratamentos para diminuir conflitos, tratamento para os pontos críticos, né? Como acessos, interseções. É importante ter uma comunicação clara, tanto para o ciclista, quanto para o condutor do veículo automotor, seja ele caminhoneiro, carro. E no estado de São Paulo, as novas concessões de rodovias estaduais, elas já devem prever tratamento cicloviário, seja por ciclofaixa, seja por ciclovia, em rodovias que tem, que cortam cidades, né? Então, acredito que vai já ser uma tendência de olhar para esse futuro já compartilhado. Já que falta infraestrutura para receber os ciclistas nas rodovias, de modo que possa separar com segurança do trânsito da pista, então o jeito para ter uma convivência pacífica é por meio do respeito mútuo, da empatia, cada um entender o lado do outro. Eu acho que é uma conscientização, cada um mantendo o seu espaço, a distância, o respeito, eu acho que esse é o caminho. É, eu creio eu que teria que ter mais, tipo assim, uma harmonia e respeito entre o motorista, né, em geral, e o ciclista, né? Cada um se comportar e ter um cuidado do outro, né? Já que não tem infraestrutura para cada veículo, para cada ente pertencente ao trânsito, é importante que cada um faça a sua porte para prover a sua segurança. Os ciclistas, eles devem atentar para a visibilidade, utilizando equipamentos de sinalização, roupas claras, a fim de serem visíveis, trafegarem sempre pelo acostamento, evitando andar lado a lado, sempre em fila indiana, e os veículos, demais veículos, automóveis, caminhões e ônibus, devem se atentar, respeitando o limite de velocidade e observando sempre a presença dos outros personagens no trânsito, de modo que possam, assim, proteger os ciclistas, caso estejam interagindo na mesma faixa de rolamento. Pedalar é muito bom. Se for em rodovias, é possível e preciso conviver em harmonia e segurança. Basta o bom senso e se colocar no lugar do outro. E se você quer saber mais sobre esse tema, chega lá no nosso site e veja mais conteúdo. Tá aí, não se esqueça de se inscrever no canal e assistir as outras reportagens. Tem muita informação útil para você aqui no canal do Pé na Estrada. Tchau. 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 Tchau.